Em relação às interceptações telefônicas entre advogados e clientes, o presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamacchia, disse em nota que, abre aspas, é inadmissível no Estado Democrático de Direito a violação das ligações telefônicas entre advogados e clientes, fecha aspas. O presidente destacou que tal ato fere prerrogativa garantida pela Lei 8.906, de 1994, o Estatuto da Advocacia. O presidente afirmou ainda que a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas está à disposição de todos os profissionais que tenham sido feridos em suas prerrogativas.